Música 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 Lá vai Baco, bateu direto GOOOOOOOL De empate do Corinthians É o tetracampeão Branco Olha o Souza Que entortada que ele deu no Valera Mais uma, outra, mete pra dentro GOOOOOOOL Não, 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 ele deu o gol Ele deu o gol GOOOOOOOL O BRANCO GOOOOOOOL Música Ligado na Globo Torcendo pelo Timão Tomando posição Marcelinho rolou pra Branco Bateu perna esquerda pro gol Branco 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 Abre o placar no Morumbi Branco 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 E aí É, foi a história né? Abre o Branco Branco Obrigado.